Boa tarde, eu sou a professora Kelly, estou aqui conjuntamente com a diretora Anja, o nosso monitor aqui, José Neto, e o que é bom a gente tem que vir e agradecer. Agradecer ao prefeito Marden, ao nosso secretário de educação, agradecer ao Cláudio, que é desse projeto, por esse projeto aqui maravilhoso, que é a Unidade Digital. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho aqui, como a gente está aqui trabalhando, porque sem a ajuda desse menino aqui, o ano passado, estava muito difícil. Nós sabemos conduzir, mas nós não sabíamos aqui mexer. E hoje eu, professor do Quinto Ano, estou aqui dando o simulado dos meus alunos, que toda semana eles fazem, simulado através do Chromebook aqui. Cheguei aqui um pouquinho para mostrar para eles. Todos os meus alunos estão aqui com o Chromebook, fazendo o simulado e respondendo aqui no gabarito, porque a gente quer que eles tenham contato direto. Mas é um projeto muito lindo, um projeto lindo, um projeto maravilhoso, que chegou nas nossas mãos, nós nem sabíamos a proporção desse projeto, mas agora vivendo ele, e a gente vê que é um projeto que tem muita coisa para nos dar. Até tem pais já, né, Angela, vindo atrás para fazer os cursos aí, que o próprio projeto aí dá essa disponibilidade. Muito obrigada, prefeito, muito obrigada por mim. Muito obrigada.